A Polícia Civil de Postos de Caldas desarticulou uma rede de distribuição de anabolizante, uma das maiores de Minas Gerais, aqui em Postos de Caldas. Ao todo foram apreendidos mais de 700 frascos de anabolizantes, além de duas armas de fogo e medicamento para emagrecimento. O esquema criminoso foi montado da seguinte forma. Uma empresa de São Paulo fazia contato com um comerciante aqui de Postos de Caldas para que ele recebesse a mercadoria e encaminhasse via mototáxi para a central de distribuição. Assim, nós fizemos um monitoramento nesse local, aqui no Jardim São Paulo, e conseguimos abordar, logo após a entrega do serviço de transporte, essa encomenda com mais de 40 frascos de anabolizante. Assim, aguardamos a chegada do mototaxista no local e, após a abordagem, conseguimos identificar o endereço dessa central de distribuição. Deslocamos até o bairro Maria Imaculada e localizamos uma grande quantidade de anabolizante e remédio para emagrecimento, além de duas armas de fogo. O autor confessou a prática delituosa e esclareceu que os pedidos já vêm faturados da cidade de São Paulo e ele apenas monta os kits com os respectivos anabolizantes e encaminha para todo o Brasil via correio. Nós autuamos em flagrante delito os dois conduzidos e, além disso, já representamos pelas prisões preventivas deles. E ainda, continuamos as diligências no intuito de esclarecer toda a dinâmica criminosa, identificar os coautores e os demais envolvidos em outros estados da federação. O prejuízo estimado pode chegar a mais de R$ 230 mil em relação a esses frascos apreendidos.